Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do Ensino Médio Regular do Estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente possa dar continuidade à resolução do PET, o Plano de Ensino Tutorado que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Eu sei que vocês já estão ficando com aquele gostinho de quero mais, fico a pergunta aqui, como é que foi a volta às aulas, espero que tenha sido tranquilo e espero que vocês tenham sentido saudade da gente também do Escola Online, porque como a gente havia comentado, a gente havia prometido, vamos ficar com vocês até o final. Bom, então agora vocês vão trabalhar em consonância, tanto presencial quanto online, a gente não te abandona, beleza? E a temática de hoje é o seguinte, nós temos falado muito sobre a Conjuração em Confidência Mineira e a gente vai falar hoje sobre as influências da Revolução Francesa na Conjuração Baiana. Então a nossa temática de hoje é a Conjuração Baiana, a Revolta dos Búzios, a Revolta dos Alfaiades, que é um movimento que tem um peso histórico muito grande também, beleza? Eu queria que vocês realmente dessem uma olhada para a bandeirinha aí, que virou símbolo, inclusive em 2015, o governador da Bahia, o Rui Costa, ele faz uma homenagem aos membros da Conjuração Baiana, a bandeira está escrito lá, surge NEC Mergitur, apareça e não se esconda. Eu acho que isso aqui é um momento crucial para a gente poder pensar, tá? No momento onde as pessoas estão se escondendo, nessa covardia que está acontecendo, todo mundo acusando os outros em rede social, e assim, é a hora da gente pensar também, né? Olha o que os caras deixaram para a gente, apareça e não se esconda. Porque falar dos outros pela internet, sem mostrar o rosto, está ficando muito fácil. Mas beleza, galera? Vamos dar sequência aqui. Bom, quem não conhece o projeto Escola Online, o projeto Escola Online é um projeto onde a gente utiliza várias e várias mídias digitais para levar até você um conteúdo de qualidade. Você que nos acionei através do nosso contato WhatsApp, você tem o Twitter, você tem o nosso e-mail, a galera que procurar, você encontra informações no nosso Facebook, claro, o nosso Instagram sempre é uma fonte de referência, a galera que fica querendo saber o cronograma dos pés, de postagem, tem informação bacana sobre os mais variados assuntos. Aqui no nosso canal do YouTube, para você que ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva, ativa as notificações, deixa lá o seu like, beleza? Nós temos as plataformas de música também, você tem podcast de qualidade, e aí agora você tem a plataforma que está prontinha, para você poder conhecer. Vai lá, visita a nossa plataforma, www.plataformaescolonline.com.br Você vai ver que está ficando o que? Está ficando funcional para você, tá? Então, galera, para a gente começar, fala o que a gente sempre faz. Lembrou? Vem comigo e roda a vinheta! Bacana, né? Então, vamos dar sequência, bora lá, gente! Bom, para a gente começar a falar sobre a questão da Conjuração Baiana, a gente tem uma apresentação aqui que foi feita pelo material, a gente vai fazer uma explicaçãozinha rápida. A Revolução Francesa começou em Paris no ano de 1789, contra o absolutismo monárquico e os privilégios da nobreza e do clero, ou seja, a Revolução Francesa é aquele movimento que vai chegar e vai bater de frente com o que a gente chama do Antigo Regime, que é a estrutura que durante muito tempo figurou na França. Beleza? Foi um período de guerras civis na França que durou até 1799, quando em novembro o general Napoleão Bonaparte deu um golpe de estado, o golpe do 18 para o Mário, e assumiu o poder. Muita gente diz que Napoleão vai dar sequência aos princípios da Revolução Francesa. Os revolucionários lutaram na defesa de ideias que poucas décadas antes haviam sido defendidas pelos filósofos iluministas. Lembra? Razão. Tanto é que quando se fala da Revolução Francesa, é aquela que vai botar em prática o que os iluministas tanto queriam. Não por acaso, galera, a França foi o berço e Paris é a cidade-luz. Como a de que os governantes devem estar a serviço dos interesses da maioria da população. Lembra isso na Inconfidência Mineira? Quando a gente fala da soberania popular, ao governo ele representa a vontade do povo. governo e terem suas funções e poderes limitados por uma Constituição. O governante, que não correspondesse às expectativas da população, poderia ser deposto pela vontade popular. Outra ideia importante, defendida pelos iluministas, foi a de igualdade e direito entre todos os cidadãos. Havia também uma grande insatisfação com o sistema de cobrança de impostos da França. Não sei se você vai lembrar, eu acho que você se lembra disso? Quando nós falamos na nossa primeira aulinha, que a sociedade francesa é uma sociedade estamental, dividida em estados. Lembra? Você tinha o primeiro estado formado pelo quê? Pelo clero, o segundo estado formado pela nobreza e o terceiro estado composto pela burguesia e povo. E é basicamente o terceiro estado, onde você tem 98% da população que trabalhava, pagava imposto. Beleza? Então a gente vai, então, é o seguinte, trabalhar com a ideia de que você tem essa população que fica indignada. O lema da Revolução Francesa, você já deve ter feito o biquinho aí, que é Liberté, Igualité, Fraternité, que resume muito bem os ideais iluministas. Então você realmente, quando fala da Revolução Francesa, você está vendo aqui em cima, galera, olha só a bandeirinha da França que vem a tremular. A gente fala que hoje está na moda, né? Liberté, Igualité, Fraternité, Mbappé, Neymé, Messer, Kanté. Então a gente fala da seleção francesa aí, mas é sério, a Revolução Francesa se torna um referencial. E o que isso tem a ver com o nosso conteúdo? Vem comigo aqui, galera, olha só. A Revolução Francesa inspirou um movimento popular separatista contra a coroa. O que é a separação, galera? Olha só, a gente fala aqui da possibilidade de separar Brasil de Portugal. É um movimento que, assim como a Conjuração e a Inconfidência Mineira, buscava independência. Então nesse caso aqui eu estou falando de um movimento que aconteceu em Salvador, no ano de 1798, conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Por quê? Porque muitos participantes eram alfaiates, homens que faziam roupas masculinas. Ou também Revolta dos Búzios, porque alguns dos integrantes da revolta identificavam como tais usando um búzio em um braço. O que você falou? O que é um búzio? Galera, olha só. Já deve ter visto aqui essa imagemzinha, aquela pulseirinha que eles usavam para poder identificar. Então a Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios é basicamente o mesmo movimento. Vamos conhecer um pouco mais desse movimento? Vem comigo. O que foi a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates? Movimento que vai acontecer em Salvador, Bahia. Lembrando que a Bahia, no caso Salvador, já tinha sido sede da capital brasileira. E a nossa primeira capital foi Salvador. E depois você transfere para o Rio de Janeiro. Então como é que começou? Membros da maçonaria, que se agregavam com o nome de Cavaleiros da Luz, o senhor de engenho Inácio Siqueira Bucão e homem de classe média como cirurgião e jornalista Cipriano Barata, o famoso médico dos pobres, o farmacêutico João Ladislau de Figueiredo, o padre Agostinho Gomes e os professores Francisco Muniz Barreto e José da Silva Lisboa reuniam-se periodicamente para traduzir e estudar textos dos filósofos iluministas como Rousseau e Voltaire. Lembra? Então olha só, iluminismo de novo muito presente, assim como na Inconfidência Mineira, as ideias iluministas também chegando na Bahia. A gente já discutiu isso, não era muito fácil, o acesso a essa informação não era muito tranquilo, tanto é que era uma coisa mais elitizada. As ideias de igualdade ganharam as ruas através de panfletos e manuscritos fixados em locais públicos. Eu acho a Conjuração Bahia um movimento muito importante porque olha só, no dia 12 de agosto, dizem que esse dia é um dos melhores dias do planeta, as melhores pessoas nascem no dia 12 de agosto. Então olha só, no dia 12 de agosto de 1798, conclamando o povo a fazer uma revolução e implantar uma república igualitária na Bahia. Então assim como na Conjuração Mineira, os caras queriam a independência e implantar a república. Beleza? Ou seja, um sistema onde todos pudessem participar. Vamos lá? Essas ideias repercutiram entre a população pobre, que sofria com a escassez de alimentos, que subia de preço constantemente. Roupas, calçados e ferramentas eram produtos caros e importados de Portugal. Já que o Alvará de 1785, lembra que a gente falou na nossa última aula, assinado por Dona Maria I, Maria Louca, rainha de Portugal, proibia a existência de fábricas no Brasil. Então aquela nossa nascente manufatura, ela foi proibida pela Dona Maria I. Além disso, os impostos abusivos contribuíam para aumentar a insatisfação popular. O que eles defendiam? Quais eram os ideais defendidos nos panfletos? Galera, o que esses caras começaram a divulgar e tal? Proclamação de uma república na Bahia, em que todos tivessem liberdade e igualdade de direitos. Abolição da escravidão. Então olha um ponto fundamental aqui. Os caras, na verdade, defendiam publicamente essa ideia, principalmente os populares. Então você percebe que enquanto a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira é um movimento muito mais elitista, a Conjuração Baiana, por mais que ela tenha participação da elite, ela tem essa encampação popular. A própria ideia de libertar os escravizados era um caminho. A abertura dos portos de Salvador para o livre comércio, ou seja, quebrar aquele pacto que havia com Portugal, diminuição dos impostos e aumento dos soldos. O que é o soldo? Salário de militar e da oferta de alimentos. Beleza? Então você tem aqui a ideia, por exemplo, de uma bandeira que eles falavam, e depois a gente falou sobre a ideia do surge nec nemígito, aparece e não se esconda. Então era o sonho que eles realmente tinham naquela época. Olha só, galera, o que aconteceu? Repercussão. Então o movimento começa a se formar. Como que ele repercute? Então o movimento teve adesão popular entre soldados e alfaiates. Por quê? Porque a situação estava ruim para todo mundo. Aí que é aquela história, né? Quando o movimento começa a se radicalizar, quando você tem uma maior participação popular, os intelectuais afastaram-se do movimento. Então vejam, a elite, ela realmente pensa muito no seu próprio umbigo. Então quando o povo começa a encampar a ideia, quando você vem levantar a bandeira de abolir a escravidão, isso começa a incomodar membros da elite. O governador da Bahia, Fernando José de Portugal e Castro, ordenou que fosse aberto uma investigação para descobrir os responsáveis pelos panfletos. Tu que levou as autoridades aos conspiradores que foram presos. Então quer dizer, do mesmo jeito que na Mineira, foi feita uma investigação e realmente vai levar aos envolvidos. Julgados um ano e dois meses depois, no dia 8 de novembro de 1799, a responsabilidade maior coube aos soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga e Lucas Dantas do Amorim e Torres e aos alfaiates, Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus Nascimento, enforcados em 8 de novembro de 1799 e depois esquartejados. Seus membros foram expostos em diferentes locais de Salvador. Então repara, a mesma prática do castigo exemplar, utilizada contra Tiradentes, você vai fazer, só que tem uma diferença, olha só que loucura. Os intelectuais e participantes da maçonaria receberam penas mais brandas ou foram absolvidas. Então, é bom a gente lembrar, olha só galera, olha quem que morre. Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Repara que nessa imagem você vê claramente, você meio que anistia, você meio que ameniza a pena da elite e você usa como castigo exemplar as lideranças negras e mulatas. Então repara que a gente tem uma história, então quer dizer, são esses heróis que a gente tem que lembrar também, essa nova história tem que ser contada mesmo. Por quê? Porque são personagens que realmente representam a história do Brasil. Show de bola galera? Então vem aqui comigo, moçada. Algumas das propostas dos líderes da conjuração baiana eram divulgadas através de textos satíricos, chamados de pasquins, que faziam críticas políticas e conclamavam o povo a mobilização contra a administração colonial portuguesa. Muitos desses textos eram afixados nas portas da igreja. Então o que eles faziam? De forma bem irônica, eles colocavam na igreja, porque é um local de encontro. E aí o que que rolava? O que que se setinha nesses textos? Leia abaixo o conteúdo de dois deles. Povo, o tempo é chegado para defender-lhes a vossa liberdade. O dia de nossa revolução, da nossa liberdade e da nossa felicidade está para chegar. Animai-vos que sereis felizes para sempre. Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz e de nossa liberdade. O tempo em que seremos todos irmãos, o tempo em que seremos todos iguais. Vejam, galera, olha só. O que que eu estou falando a todo momento? A ideia da liberdade, perfeito? Estou buscando a ideia de felicidade, felicidade, a ideia de liberdade. Falo muito da questão da igualdade. Então é uma palavra que eu estou buscando a todo momento. A minha concepção de felicidade está muito ligada ao conceito de liberdade e igualdade. As ideias dos participantes da Conjuração Baiana também foram divulgados através de panfletos pregados nas ruas de Salvador. Leia um trecho de um desses panfletos de agosto de 1798. Aqui você tem, como a gente falou, a questão do panfleto. Mas vem comigo aqui, galera. Olha só outro texto. Aviso ao povo baiense. que, na verdade, fazendo uma crítica ao rei de Portugal que explora a população, que vós criastes, esse mesmo rei tirano, é quem se firma no trono para vos deixar, para vos roubar e para vos maltratar. Homens, o tempo é chegado para a vossa ressurreição. Sim, para ressuscitares do abismo da escravidão, para levantares a sagrada bandeira da liberdade. A liberdade consiste no estado feliz, no estado livre do abatimento. A liberdade é a doçura da vida. O descanso do homem com igual paralelo de uns para os outros. Finalmente, a liberdade é o repouso e a bem-aventurança do mundo. Vejam, galera, o que eu estou falando? Eu estou deixando muito claro a minha indignação. repara que esses panfletos eram colocados. Aí você tem depois um ensaio que foi feito sobre o que se estudou, sobre o que se panfletou. Então, havia essa ideia. Entende? Por exemplo, o sonho que essas pessoas tinham, principalmente as camadas mais baixas, que sofriam com o quê? Com a pressão do governo, com os altos impostos, com a falta de liberdade. Então, vamos lá, galera. Olha só. Alguma palavra que se destaca mais nos pasquinhos no panfleto? Qual? Havia um samba que dizia liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Oh, galera, a palavra liberdade, tá? É um sonho que, na verdade, havia muito, era muito forte na vida de muitos brasileiros naquela época. Show de bola? Dois. Essa palavra, no caso, liberdade, teria o mesmo significado para os conjurados membros da elite e para os soldados e alfaiates? Galera, claro que não. Você vê que quando começa a haver o quê? A participação popular, quando começa a haver uma maior o quê? Uma maior comoção por parte do povo, tá? A elite, ela começa meio que a rua e a corda. Inclusive, diferente da conjuração mineira, a conjuração baiana publicamente, ela fala o quê? Inlibertar os escravos. Então, olha só o que eu coloquei como sugestão de resposta. Não. Pois o conceito de liberdade para os membros da elite não incluía, por exemplo, os escravizados. Lembra? Porque eram membros da elite que tinham escravizados. Enquanto os soldados e alfaiates eram negros e mulatos, como a gente viu lá, que entendiam a liberdade como o fim da discriminação, liberdade de crença e expressão, que não era permitido no período. Então, o conceito de liberdade varia. A liberdade para a elite já está muito ligada à liberdade comercial, vantagens econômicas e a liberdade para as classes mais baixas é se libertar da opressão, dos impostos, de toda essa cobrança. Beleza? Então, olha só, identifique nos textos acima ideais em comum com a Revolução Francesa. Então, como a gente viu, além do iluminismo, uma das grandes fontes de inspiração que, de certa forma, motiva a população da Bahia a fazer esse movimento, o que eu coloquei aqui? Eu até peguei trechos para ficar fácil de você entender. Olha só, além da liberdade, que eu acho que a palavra aqui é tanto que que tanto martela no nosso texto, palavras de destaque, percebemos a ideia de igualdade, olha o que ele fala, o tempo em que seremos todos iguais, a ideia de libertação da tirania do rei, por quê? Porque nós éramos colônia também, então, como a França queria se livrar do absolutismo, a população da Bahia queria se livrar dos domínios do rei de Portugal, tá? Abandonados pelo rei, pelo seu despotismo, pelos seus ministros, então, quer dizer, são pontos comuns que dão à população coragem para tentar, infelizmente, assim como na Conjuração Baiana, na Mineira, perdão, a Baiana também não acontece, mas, galera, esse sonhozinho aí, olha só, do liberdade, igualdade, fraternidade, era uma coisa que estava plantado no imaginário da população baiana, beleza? Galera, espero mais uma vez ter podido ajudar vocês, tá? Obrigado mais uma vez pela atenção, um beijo especial no coração de cada um de vocês, eu sei que hoje é um momento, assim, muito complicado, né? Esse final de semana que eu estou gravando, a gente sente a perda de alguém, parece muito próximo, a gente fala da Marília Mendonça, por mais que você não curta determinado gênero, é uma pessoa que ela tem um legado muito grande, isso realmente vai ficar marcado, beleza? Então, vamos lá, a questão é a seguinte, aparece e não se esconda, ela foi uma que deu muita voz para a mulher, beleza, galera? Mais uma vez, meu muito obrigado, beijo para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau. Fui.